Essa praça é um monumento, é uma homenagem ao doutor José Thomas Martins, ele era médico, e as pessoas que alcançam a graça vêm aqui e botam as plaquinhas. Muitos eram pacientes dele da época, tem placas bem antigas, e hoje em dia o pessoal vê suas devoções e faz suas homenagens. E eles acreditando que ele é um santo, e vêm aqui e pedem a ele a graça ou a cura, sendo curado eles vêm e põem as plaquinhas aqui, de graças alcançadas. Então são milhares de plaquinhas que tem aqui, em homenagem a ele, pelo fato de ele, supostamente eles acreditarem que ele faz a cura.